A saída das forças da NATO abriu no Afeganistão espaço para o ressurgimento dos talibãs. Perante a preocupação internacional, o grupo fundamentalista islâmico anunciou ter já o controle de mais de 85% do país. Os talibãs garantem, no entanto, que estas conquistas não representam ameaças para o vizinho Irã, nem para as repúblicas aliadas da Rússia. É claro para todos, neste momento, que o Emirado Islâmico tem o controle de 85% do território afegão. Não estamos a tentar tomar o poder. O que queremos é que todos os afegãos tenham um papel connosco no governo, de acordo com o que podem e sabem fazer. A declaração deste porta-voz dos talibãs foi proferida em Moscou, onde crescem preocupações de que o conflito em curso entre insurgentes e forças fiéis ao governo de Kabul transponham fronteiras e ameaçam interesses russos na região, nomeadamente no Tajiquistão, no Uzbequistão, ou no Turqueministão. Por enquanto, a Rússia mantém-se apenas observador vigilante. Enquanto as ofensivas armadas se cingirem ao território afegão, a Rússia não vai tomar quaisquer medidas para além dos repetidos apelos ao processo político, o qual todos os afegãos dizem apoiar para que aconteça o mais rápido possível. Tudo o que está a acontecer no Afeganistão preocupa-nos, claro, mas apenas se transpuseram as fronteiras para os territórios dos nossos aliados. Ao mesmo tempo que a Rússia tomava posição, também o Irão sentiu opulso ao conflito, recebendo em Teherão delegações dos talibãs e do governo afegão. Os talibãs prometeram não atacar alvos visorreligiosos. O governo afegão insistiu na diplomacia. Mas o Irão tem uma nova vaga de refugiados, uma situação que também preocupa a leste do Paquistão.